Olá, eu sou o Marcelo Martins, eu sou arquiteto e engenheiro e hoje eu gostaria de te convidar a fazer um exercício comigo. Imagine poder colocar no papel tudo aquilo que você tem vontade, quando e onde você quiser. Imagine a sua mão se tornando uma poderosa ferramenta, seja para você da área das engenharias, seja para você da arquitetura, design de interiores, ou mesmo alguém curioso e que gosta de ilustração e, por que não, está procurando um novo passatempo favorito. O Graphic Thinking foi pensado exatamente para isso. Um curso rápido, dinâmico, fácil e extremamente acessível. Você vai poder assistir quando e onde quiser. Além disso, você vai receber um e-book com mais de 70 páginas e vídeos bônus do meu outro curso. Portanto, não perca essa oportunidade, aproveite esse período, aprenda algo novo ou aprimore aquilo que você já sabe. Então, vem comigo que eu vou te ensinar a desenhar.